Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, pra quem tá precisando de um multiuso aí, né, pra vários tipos de conexão Acesse o primeiro link da descrição pra vocês poderem conferir todos os detalhes, todas as informações Esse modelinho da Basel tá bem interessante porque ele é 4 em 1, né, então acaba sendo extremamente multiuso E um hub 3.0 adaptador, né, que vai servir aí pra MacBook, MacBook Air, o Pro, cara, notebooks em geral Bem interessante mesmo, acesse o primeiro link na descrição pra vocês poderem conferir e ver todos os detalhes, tá bom? Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ativem o sininho, compartilhem também esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos Está sendo muito bacana toda a participação de vocês, sempre que a gente encontra boas promoções, a gente tá trazendo aqui no canal, tá bom? Já se inscreve, o link tá aí embaixo, só acessar pra conferir, valeu e até o próximo vídeo aqui do canal